Oi! Eu tô aqui de novo pra fazer mais um concurso de dublagem e é basicamente isso. Desculpa aí que eu tô machucando o chiclete porque eu tô muito aperreado. E bom, o concurso vai consistir em você ter mais de 10 anos e você entrar no grupo que vai ter um comentário fixado e na descrição e mandar o que você sabe fazer, que é como é essa dublagem ou então. Mostrar do jeito que você souber. Então é isso, obrigado. E um mais um é dois! Obrigado.